Polícia Polícia Mão pra cima Mão pra cima Fica aí Pode ficar aí Fica aí sossegado, mais pra lá um pouco, eu faço um pouco Pode virar, vira pra mim Pode encostar no balcão O que você tá fazendo aqui? Trabalho, meu Trabalho aonde? Trabalho nesse posto, velho Você vem sempre aqui? Sempre eu tô aqui Manda um cafezinho Isso aí não é disfarce não, essa roupa aí? Não, acho que não, eu sou um trabalhador Você é trabalhador? Trabalhador sim Você tá trabalhando? Tô em serviço Levanta a mão aí, tem documento aí? Abre essas pernas Tá armado ou não? Não tem arma não? Não tem arma aqui não Tá Eu não sou vagabundo não Muito bem Não, não abaixa os braços não Segura os braços aí Você não anda armado, né? Eu acho que não Não tem condições de trabalhar Manda abaixar o braço Baixa o braço Baixa o braço O que você achou, Evandio? Eu achei de quê? Da minha abordagem É, eu achei Achei nada, meu Achei nada aí Por quê? É maravilhoso Eu sou um cidadão, um trabalhador, meu Não precisa de policia estar em cima de mim Atrás de documento, não Peraí Peraí, Evandio Você não entendeu, Evandio Eu não sou polícia Eu estou pretendendo ser polícia Então, esse curso Eu tô pretendendo ser polícia Por isso que eu tô fazendo um curso Por correspondência pra polícia Você achou que eu vou ser um bom policial? Que p*** policial? Peraí, peraí, velho Peraí, peraí Qual é o seu nome no balcão? Aê, qual é o seu nome? Preciso Hein? Preciso Então, levanta mais essa mão aí Que eu tô achando essa mão muito baixa Você também Levanta essa mão mais alta Tomou afim? Tá bom Tá aí Abre as pernas, vai Você também Abre as suas pernas aí É isso O que vocês acharam? Você O que você achou? Do quê? Hein? Do quê? Da minha abordagem Achei bom Achou bom? E você, o que você achou da minha abordagem? Tá boa Tá boa? Então, baixa a mão Sabe o que é? Não sou polícia ainda Não Tô fazendo um curso De correspondência Pra polícia E esse curso requer prática Então, eu preciso treinar É, mas não tem outro aí pra treinar, não? Tinha que ser justo comigo Trabalhando E aí, como é que eu faço? Não, mas... Não, não mais nada Porque mais não É porque é o seguinte Pera aí, nada aqui Pera aí, ó Pera aí, ó Pera aí Agora você vem aqui Fica aí É um treinamento que eu tô fazendo, bicho Gente, eu tô treinando com outro, mano Então, é o seguinte É, porque senão Se não, aí No meio de todo mundo aí Pra saber como é Vai treinar com outro, rapaz Pera aí, ó Pera aí, ó Pera aí, ó Pera aí, ó Qual é seu nome? Abílio Abílio? É Abílio? Vem cá O que você achou da minha abordagem? Hein? O que você achou da minha abordagem? Eu acredito que um policial não anda fazendo o que você está fazendo Sabe o que é, seu Abílio? Eu não sou da polícia Eu fiz um curso por correspondência pra polícia Não acabou de falar agora que é da polícia? Não Você não mandou eu abrir as pernas? É um teste, seu Abílio Pra ver se eu passo no curso Eu tô fazendo por correspondência um curso de polícia Um bom policial fazendo um curso por correspondência Tem que ser fazer os testes com as pessoas E eu tô treinando nos bares O senhor acha que eu passo no curso? Pra mim, sim Você pode passar no curso de uma hora aí, qualquer um Me dá um tabeço e você passa no curso Ah, mas sim, não, seu Abílio Que isso Baixa a mão, aí O que você é dele? Que ele? É Cliente Pode abaixar a mão Pode abaixar a mão Fique à vontade Vamos Ele gosta da carro da minha Ele é sempre amigo Já há muitos anos O senhor não é brasileiro? Alemão Alemão? E a Vugli? O que você está fazendo no Brasil? Trabalho Hã? Trabalho 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 E você? Você está fazendo o que com ele aqui? Eu vim tomar um Ele veio tomar um Guaraná Vim tomar um aperitivo que está na hora do almoço E eu sou mecânico Você está onde é a sua piscina aí E o que você achou da minha abordagem? Você, né? Você pode estar no seu direito aí De abordar Acho que é normal isso aí, né? Se você é polícia, né? É normal Não, como? Eu não sou polícia Não sou polícia ainda Eu estou fazendo um curso Por correspondência pra polícia Você acha que eu passo nesse curso? Eu acho, não Porque você me fez eu passar móveis E chamar aqui na frente de todo mundo E eu sou trabalhador Você está vendo? Você tendo experiência Não precisa mais nem falar nada Que você sabe que eu sou trabalhador Só de olhar pra mim Mas eu abordei bem Não fiz legal A abordagem Vocês levantaram a mão Ele levantou a mão Você levantou Você abriu as pernas Você não abriu as pernas pra mim?